Olá, bom dia, bem vindos a mais um episódio aqui do canal, hoje vamos ter o derradeiro test drive entre duas motas. Perguntam quais motas vocês? Muito fácil, não, não é entre a CRF 250 Rally e a Himalayan, mas sim entre a Himalayan e a mota do momento que ainda não é a KTM 690R Enduro, ou 690R, mas sim a mota da moda, a Yama T7. Portanto, fiquem por aí e aguardem os melhores momentos deste vídeo. . 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 Ora bem, então aqui estamos no outro adivinho da pista de testes, o circuito, vamos fazer o comparativo entre a Himalayan e a Yamaha T7. Bem, na realidade não é... em tudo tanto a sério, não é um comparativo... vou ter com um amigo que desafiou ontem a esticar um cago a corrente da mota. E para darmos aqui uma voltinha, então vamos aqui a um circo muito de cá mesmo ao pé do Herói de Petiros, que é mesmo aqui ao lado da minha casa. Ora entretanto chegando aqui à pista de testes, como o meu amigo ainda não chegou, deixando-me cá ver como é que isto está. Vou fazer aqui só um pequeno enquecimento do torreno. Parece que está arcequinho, que é bom. Isto ali em baixo, para quem não conhece isto, há um circuito de comida e circuito é tudo mais adaptado para quem esteja a aprender ou para aquelas botas pequeninas para os miúdos. Bem é muito engraçado às vezes ao fim de semana vir aqui ver os miúdos a andarem, vai dar um gozo, um gozo, um gozo. Ok, aqui é. Vejam bem este pequeno paraíso aqui. Estão a ver os putos aqui ao fim de semana com aquelas motinhas, com aquelas motinhas pequeninas Estão a curtir aqui. Deixa eu levar aqui para aqui. Vamos subir ali aquilo. Vamos subir aqui. Aqui é imılire. Com amor e carinho, agora obviamente isto não é o terreno de frio dela. Bem vamos aguardar para que a tê se é descido e começarmos aqui o verdadeiro comparativo. E aqui está ela... Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Saudades de andar de moto! Aqui estão as duas... Este vídeo eu disse que ia ser um comparativo entre a Himalayan e a T7. Paradas! Não! Paradas! Pode mudar a T7! Não! Deixa eu estar! Deixa eu estar! Aqui está um parado! Deu dehy! Tem entrada! Fica! Fica! Enfim, fica com essa cadeira! Mata boralyares de Sketo S competitiva! Tira para dançar! Abertura 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 Para ali não? Para ali ou para esta? Aqui é mais fácil O que é está aqui? Eu não sei, a lama já está seca? Epa, acho que sim, olha É que é uma vez que tenho aqui Pronto, achei a moto aqui do Diago Sabes? Por ali seria mais fácil Mas só que ali tem qualquer algo Pois Eu acho que é por aqui, se calhar Ali é muito fundo ou não? Não, não é, não é Não é Estou muito bem Estou passando Abertura Meus amigos, isto que estamos a fazer é o que se chama Aventura, oi, 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 é isto, é ir a todo o lado, mais vagar ou mais pressa, portanto não é... Chega oi... Eu tenho iniciado a outra vez que não se colundiu, estava seco, não sei como é que agora... Vamos ver como é que está, bora... Agora aí está um verdadeiro atleta... Oi... Bom dia... Ah... O... Arrega! O que é isso? E caramba é mesmo lama, ainda ouvi-se lama, pensava que era só o dia ao fundo. É pá, isto é um gajo ultimamente ainda tão limpinho, só ver se é que eu consigo evitar O que é que eu quero ter que ir embora? O que é que eu estou achando? Já tens um mini trek ao lado de casa? Epá muito tá louco! Uma volta aqui deste já dá para precisar ir ali! Olha vamos lá àquele sítio, eu tenho que ver onde é que nós temos que ir apanhar o aeródromo outra vez! Vai sim, sim isso não! E aí